Viu Pit? Nossa, pera aí que me dá agonia, velho, de ver isso aqui, puxa essa alça aqui pra cima, trilheiro, é que vocês é piloto de foto, não, o bagulho é pra dar o show Vai, mexe aí, bora Vai lá, ô Cuidado, viu Olha lá, tô assando um frango Viu Pit? Viu Pit? Viu Pit? Viu Pit? Viu Pit? Viu Pit? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, o cara vai jurar o iFood. O outro sai do meio do mato. Meu Deus, o cara vai jurar o iFood. O cara vai jurar o iFood. Meu Deus do céu. Olha, misericórdia. Olha o iFood. Oh, louco. Bora! Vai! Vai! Vai, vai, Foodi. Opa! Tá de boa! Vamos lá. Oh, 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 oh! Vai, força. Relaxa, acontece Tá de boa? Não, relaxa, normal, acontece Liga aí, bora Vai lá Liga, tá bravo já Liga, tá bravo já Oh, oh, vem cá Que custarado não tá andando Alinha aí, vamos largar Ei, oh Alinha aí Alinha aí Alinha aí, alinha aí, por favor, por favor, alinha Boa, gostei de ser andando agora Olha eu, vai sujar eu Gostei de ser andando agora Andou igual homem Tá vendo como dá pra andar fechando os outros Não deixando passar? Então É, desenhe no chão aí Tá falando em grego Não Então fica de boa Vai, vai, vai Tá de boa Tá de boa Tá batendo ali agora Vai lá aí Dá no meio do iFood nervoso Mas dá no meio nervoso mesmo Dá no meio Então vou pedir pro Pit Nossa, olha aí Esquentou o radiador ali Vai, beleza Vamos lá, gente Ó O pedido tá errado já É E pode dar no meio dele, viu, gente Virou Virou malandrinho Tá batendo nos outros agora Tá, ó Tá autorizado a dar no meio aqui, ó Olha só Não, eu tô com o braço estregado É Não Que isso É, ó Olha só, gente Presta atenção Ó Vamos largar Dez minutinhos Pra gente parar pra tomar água É Escuta só Ó Ó Ó Ó Ó Ó